66,48% Esse é o aumento no valor do preço do quilo do feijão em Porto Velho se comparado aos meses de janeiro e fevereiro No total acumulado do ano, esse aumento é de 96% E se comparar com o acumulado nos últimos 12 meses o valor do feijão subiu 152,14% A questão do feijão está relacionada principalmente com a questão da safra Houve uma seca muito grande no Brasil, nas regiões produtoras e acabou afetando o preço Além disso, o preço do feijão estava muito baixo no mercado até o ano passado então também isso fez com que os produtores acabassem afetando por outros tipos de culturas Então acabou faltando feijão na praça Com a falta do feijão o preço tende a aumentar Fato é que o feijão mais caro colaborou para o aumento da cesta básica em Porto Velho Que tem custo médio de R$ 354,47 6,64% maior do que o registrado em janeiro Ao longo de um ano, o preço do leite subiu 25,13% Seguido ainda pelo arroz com 24,03% E o tomate com 13,30% Pois é, o leite está tendo uma subida quase que contínua Já faz tempo que o preço tem aumentado E essa tendência se mantém O leite principalmente também pela questão da própria seca Nas regiões que acabou afetando o preço do leite Então esse preço vai se manter mais ou menos nesse patamar Dependendo muito da questão do próprio clima também Em contrapartida, o café foi o produto com maior diminuição no preço Registrando queda de 5,25% nos dois primeiros meses do ano Um dos itens mais procurados na cesta básica Que é a carne vermelha Também apresentou redução Que foi de 2,75% A carne localmente, como a pesquisa é feita aqui em Porto Velho A Rondônia é um grande produtor de carne Então o preço aqui tende a ser um preço bastante interessante Mais baixo do que em outras regiões Pois que aqui ela não sobe tanto como em outras regiões E até também um dos principais itens Que faz com que a nossa cesta básica aqui de Porto Velho Seja uma das mais baratas do Brasil Dado o preço da carne Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Rondônia Levou em conta os preços observados Em 20 estabelecimentos comerciais de Porto Velho Apesar do aumento em vários itens da cesta básica O preço médio em Rondônia é um dos menores do país Para efeitos comparativos Em São Paulo Onde o valor médio da cesta básica é considerado o mais caro do país O paulistano paga em média R$ 727 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00